Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityurma Mritan Gamaya Namastê Muito bem, vamos lá Nosso Jyotir Namastê 41 Imagino eu, se não, 42 Ele deve ser 41 Que eu apaguei ali Do último que a gente gravou Que foi do Anorata Tiago Namastê.com Apresenta Diestanakshat 18º do Zodíaco Ainda dentro do Signo de Escorpião, Prishika E aí vamos De novo seguir o nosso roteiro Começando primeiro pelo aspecto Arquétipo, mitológico Energético, sutil Do Da Deidade, do Devata Governante dessa Uma teatro que é Indra Então Indra É tido como o Rei dos Deus O Guerreiro Supremo O Guerreiro que não tem medo de nada E que pode entrar Dentro do Da barriga do dragão E matar ele lá. Bom, então A ideia do Indra É que ele, em um certo sentido Representa o nosso arquétipo De enfrentar os nossos medos mais profundos E ainda vencer em relação a isso Por isso que ele é Digamos assim O Rei das Frequências Divinas Só que Tem lados problemáticos também A gente vai ver isso daqui a pouco O Shakti Que é, digamos assim A potência A habilidade É uma das 27 Formas, energias Forças do Divino Aqui é a Arohana Que é a capacidade de Ganhar força diante do conflito Na guerra Então Aqui A ideia de Se aprofundar nas emoções E Se Debater com elas Faz com que a pessoa Fique mais forte Mais em um certo sentido Sábia Porque esse nome Desta Significa Aquele que é antigo Aquele que é sábio Aquele que é Vivido Bom Então Essa experiência Se dá Essa sabedoria Se dá Principalmente pelo Se Bater Se debater Levar umas surras Em relação às emoções E aprender a partir disso E de se empoderar a partir disso Como símbolo A gente tem a ideia Do guarda-chuva E aqui eu pintei de azul A chuva Para representar as emoções Que é a capacidade desse lugar De se sentir confiante Ou capaz De que vai ser possível Enfrentar o Torbilhão De emoções Escuras E tensas Antes de chegar É No signo de Sagittário Então A junção Do signo de Câncer Com o signo de Leão Do signo de Escorpião Com o signo de Sagittário E do signo de Peixes Com o signo de Ares São pontos onde o elemento Água Encontra o elemento Fogo E Começa a entrar Num processo de Transformação Muito violenta E dificuldade De se manter Então Nas outras Transformações Do fogo Para a terra Da terra Para o vento E do vento Para a água Isso Tem uma Coerência energética Onde o elemento Não se dispersa De uma maneira fundamental O fogo queimou a madeira A madeira virou cinza Aquilo nutriu a terra Aí a terra Passou pelo processo De erosão E formou Partícula no vento O vento Com aquela partícula Suspensa Ajudou a formar a nuvem E a nuvem Fez água E aí a água Quando encontra o fogo Queimando Ela No geral Tem uma tendência A ser um elemento Antagônico Nesse sentido Bom E disruptivo Então Esse ponto aqui Do 30 graus Que é o último pará Que a gente vai ver É um momento De muita transformação Energética É um dos Três pontos Mais digamos assim Energeticamente Intensos E turbulentos Do zodíaco Mas Sobrevivem Se fiquem tranquilos Que Eu posso dizer Que Pela minha própria experiência Que sobrevivemos Uma boa aprendizada Bem intenso Mas É muito profundo Bom Então Quando é que a gente está É Aqui Em termos Das características Das pessoas Que tem astros Nessa 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 Nakshata Vem com a percepção De muito amadurecimento De ser muito É Em certo sentido Elder Não é exatamente velho Mas é aquela pessoa Vivida Experimentada Experienciada Diante da vida Catimbada Pode ser Que isso gere um grau Muito grande De filantropia Porque como aquela frase Assim da vida Não se leva a nada É Melhor fazer E deixar as coisas Para as outras pessoas Porque depois da morte A matéria não vai Contigo Que vai O teu karma Mas também Pode ter problemas Muito fortes Com a materialidade Porque essa É uma Nakshatra Muito difícil De viver bem Se a pessoa Não faz algum tipo De austeridade É Penitência Prática Que ajude ela A manter As turbulências Emocionais Em ordem Essa Nakshatra Ela é muito Difícil Psiquicamente Porque ela está aí Para resolver Os últimos Digamos assim Problemas emocionais Antes de entrar Na prática espiritual Em Sagittário De uma forma Mais decidida Então aqui está limpando Um monte de karma Em um certo grau E fazendo com que Se esses karmas Deixem soltos A vida da pessoa Ela fique Com problemas demais E pouca capacidade De metabolizar isso Então é aqui Que entende-se Por que que O Indra Que representa Tanto essa Característica O guerreiro Mais valoroso E mais corajoso Também é O lugar Do Indra Que cantou A esposa Capturou A esposa De um riste De um sábio E ele Botou como maldição Que caíssem Mil Vaginas Em cima dele E ele ficasse lá No trono dele Divino Afogado Vagina E a ideia É que Se o Indra Que é Esse poder Muito forte Não for direcionado Para uma atividade Mais espiritualista Ele rapidamente Descamba Para uma atividade Mais materialista E isso gera Problemas graves Em termos Das consequências E aí através De austeridade E reconhecimento Da necessidade Da existência maior Do divino Isso daí Depois Essas vaginas São transformadas Em olhos O que faz Com que Indra Se torne A deidade Dos mil olhos Ou seja O governante Dos sentidos Que no Ayurveda A gente chama De Indrias Que é essa capacidade De estar em todos os lugares Em um certo sentido Se você faz As suas práticas espirituais As austeridades A tapar-se Se não Aqui o Dari É um monte De Entre aspas Pecado De estar associando A matéria Como uma coisa Mais fundamental Como o Indra E é por isso Que é interessante Conhecer Cada um desses Arquétipos Porque nos trazem Muitas características Juntas Do que que Essa energia Expressa Depois Quando eu terminar Esse ciclo Eu vou fazer As nakshatras A partir dos dedutas De uma maneira mais Detalhada A partir de um outro livro E aí isso vai ficar Mais claro Mas o Indra Também tem essa capacidade Ou essa propensão A se olhar de uma maneira Como se fosse O maior dos deuses E na verdade Ele é apenas um regente A partir de Vishnu A partir do que seja E isso faz com que Quando a pessoa Ali Que tem muita sabedoria Se vanglorie Muito a partir dele A partir do próprio ego E não a partir Do serviço do divino Haja um erro De ponderar E isso faz com que As pessoas Aqui tenham atividades Muito egóicas Então assim No geral A pessoa que Tem astros Em gesta Ela necessariamente Precisa fazer Prática espiritual Senão a vida dela Vai pro inferno Rapidinho Enquanto que ainda Não há norada Isso não é tão assim O gesta é assim Prova de alto risco Se você entrar na linha Você tem um processo De transmutação espiritual Muito intenso E muito valoroso Assim Muito corajoso Mas se não Sai da frente Que o trem Vai atropelar forte E aqui Em gesta Nos quatro padais A energia De se colocar Diante das emoções Como fronteira final É a grande Missão Desse astro Na vida da pessoa E se esse astro For um astro importante A lua Ou se for um átomacaraca E tal Aí O negócio Fica mais intenso ainda O átomacaraca Eu ainda não expliquei Mas é o significador Da alma Em algum vídeo Isso aparece Bom Então vamos aqui Pra parte dos padais Pra fazer aquela leitura Dos quatro Municípios Dos quatro Quartos Diferentes Dessa Naqshada Então A energia De Marte Com a lente maior Macro Junto Da energia De Saturno Junto da energia De Mercúrio Que está Filtrando isso Faz com que haja Uma capacidade De análise E de Discernimento Voltado a Entendimento Das emoções Aqui no Naqshada Ou no padar De Sagittara Isso busca Um contorno mais Espiritualista Isso busca Que seja feito de forma Mais exteriorizada Do que quando No padar Anterior Que era De Escorpião Aqui Essa Abordagem Vai fazer com que A ideia de conhecimentos Espirituais Seja muito mais Relevante E isso Não fica mais Dentro de uma Atitude tão oculta E tão obscura Obscura Como Tava antes Aqui as coisas Estão mais voltadas A encontrar O divino Através de seus segredos Ver a vida Como mistério E ver isso Como manifestação Do divino E propagar Esse conhecimento Como característica De Sagittara O que faz com que Tenha uma capacidade Muito interessante Das pessoas Estarem ali Como escritores Também Por conta do Mercuro Trabalhar Como o exército Da salvação Fazer coisas Que estejam relacionadas A autoconhecimento Através da escrita Através da mídia Através da pesquisa interna No segundo Aqui em Capricórnio A gente tem muito A ideia do trabalho Reforçando a busca E fazendo com que isso Fique mais duro Mais seco Menos Digamos assim Buscando altos valores Na sociedade Como de Sagittara E sim como uma coisa Mais séria Mais cautelosa E muito voltada A ideia do trabalho 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 O que provavelmente Aqui vai dar Relacionado a Coisas voltadas A monitoramento Responsabilidade A fazer com que as pessoas Trabalhem como policiais Governos de fronteiras Porque isso é uma região de fronteira Também E também Coisas relacionadas a Trabalhadores Sindicatos E etc. Seguindo A parte do Aquário Já é um Saturno Mais humanista Um Saturno Menos Voltado Só ao trabalho Assim mais ao bem Da humanidade Disposto a fazer com que haja mais Sacrifício De si mesmo Para que as pessoas Possam se conhecer E possam chegar a um conhecimento Mais elevado Como por exemplo A crucificação de Cristo Só para pegar a ideia Como um todo Onde de alguma forma O sacrifício Vai permitir as pessoas Conhecerem mais o Divino E vai permitir elas Terem mais A abertura Para que algo possa ser Transformado Que é o caso Do signo de Escorpião Escorpião Então Aqui As pessoas Tendem a ter uma visão Mais aberta E sem fronteiras Da vida Fazendo com que elas Estejam mais voltadas A trabalhar com Lugares Onde Essa característica De não Separatividade Esteja mais presente Ainda que isso possa Como por exemplo Comunicar Aqui nesse negócio De Media Center Que o cara está na Índia Respondendo a uma pessoa Nos Estados Unidos Etc E tal Pessoas que trabalham Na floresta Buscando pessoas perdidas É Esse tipo de coisa E pessoas que trabalham Com o mapeamento Do espaço Radar Raios X Que é uma coisa Que também está relacionada A Escorpião E no Peixes Aqui a energia Fica extremamente Turbulenta Em busca de Um significado final Para a espiritualidade Fazendo com que a pessoa Possa se jogar Tanto eventualmente Nas rogas É Como uma forma De escape Ou também Através de Ayahuasca E outras plantas De poder Para alcançar Frequências Do divino Através de Aspectos mais sutis Mas também Fazendo com que Haja uma busca Da espiritualidade Dentro de si mesmo Como a Medida final Então são pessoas Que potencialmente Vão viver isoladas E vão viver Fazendo pesquisa interna Sem muita gente Ditando o que tem que fazer Então aqui a gente fecha Essa A nakshatra Do Diesta E a gente Vai fazer a revisão Do signo De escorpião Aguardo vocês no próximo Prepara-se para o incrível Mundo do Diotis Envie e-mail E vamos nessa Namastê